Hoje eu vou te mostrar as principais ferramentas para você começar do zero na preparação de motores. E até o final desse vídeo eu vou te mostrar quanto eu gastei em todas essas ferramentas. E também vou te mostrar o que eu faria se eu tivesse pouca grana para começar na preparação de motores. Então é isso aí, vamos lá? Hoje eu separei algumas das minhas principais ferramentas, coloquei tudo aqui em uma bancada para estar mostrando para vocês como elas funcionam, para que servem na preparação de motores e as principais ferramentas que a gente usa na preparação de motores. Então o primeiro passo é a gente começar pelas ferramentas de medição. O que seriam as ferramentas de medição? Seria aqui o paquímetro, seria a bureta ou uma seringa, seria aqui também o acrí ou um vidro para estar medindo a taxa de compressão. Beleza pessoal? Lembrando que o paquímetro aqui, eu tenho um paquímetro que ele é digital, mas você pode estar usando um paquímetro de plástico ou um paquímetro todo sem ser digital também, você pode usar. E no caso da bureta, você pode usar ou a bureta ou a seringa. Lembrando que a bureta vai sair em média em uma faixa de R$200, a seringa você vai gastar em média R$6 e também vai ter o mesmo efeito. Por que? A bureta ou a seringa, ela vai funcionar aqui, pessoal, vou pegar aqui um cabeçote, deixa eu colocar esse aqui, ela vai funcionar para estar medindo o volume da câmara de combustão, tá? Não só o volume da câmara de combustão, mas também se o seu pistão, ele for destachado, medir o volume do pistão, medir o volume aqui das cabas do pistão, medir o volume aqui no cilindro, né? Quando a gente tem um cilindro, medir o volume aqui no cilindro também, vai funcionar para esse tipo de medição, para você saber o volume total do seu cabeçote mais o seu cilindro, para estar calculando aí a taxa de compressão. Então, essas são as ferramentas de medição aí, principal, que você vai estar usando no seu dia a dia na preparação de motores. Lembrando, tá, pessoal, que tem que ter, tá? Toda vez que você for preparar o motor, você tem que estar lá com o seu óculos, tá? Se possível, uma luva e a máscara, tá? Eu não estou com a máscara aqui agora, eu não achei aqui, então eu não trouxe a máscara aqui para mostrar para vocês, mas tem que ter uma máscara, por que? E a máscara, ela vai te proteger aqui, quando você estiver preparando o cabeçote. Você colocou ele na mossa aqui, ó, para estar preparando o cabeçote. Então, o que que acontece? Quando você está preparando o seu cabeçote, vai subir ali as limalhas, tá? Aquela poeira. Então, você vai estar respirando aquilo. Então, você precisa ter uma proteção, certo? Então, usa a máscara, usa a luva, se possível, tá? E usa o óculos, tá? De extrema importância aí, para não acontecer nenhum acidente no seu trabalho. Você tem um ótimo trabalho aí e ótimas preparações, beleza, pessoal? Chegando aqui, mais próximos aqui, depois que eu já passei aqui as ferramentas de medição, tá? Na realidade, eu não acabei ainda de mostrar as ferramentas de medição, tá? Além aqui do vidro, ou do acrílico, do paquímetro e da bureta ou da seringa, a gente vai passar aqui pela fase aqui também de outro tipo de medição, que seria aqui pelo disco graduado, tá? Deixa eu parar essa seringa aqui. Pelo disco graduado. A gente vai fazer a medição, tá? A graduação aqui do comando de válvula, tá? Enquadramento pelo disco graduado, certo? Ponto também, do motor. E também a gente vai usar, junto com esse sistema de disco graduado, a gente usa uma base magnética, tá? Pra quem não sabe o que é uma base magnética, deixa eu pegar ela aqui, ó. Uma base magnética é onde você vai colocar ela... Deixa eu virar isso aqui. Uma base magnética é onde você vai colocar ela em cima de um metal ou ferro, tá? Você vai ligar ela aqui e ela vai travar e não vai correr o risco de cair. Então ela vai ficar fixa ali naquele ponto. Por isso que fala que é magnética. Ela vai grudar ali como se fosse um imã aqui embaixo aqui, certo? No relógio comparador, ele vai fazer a medida do comando de válvula e outras peças ou levante de alguma outra coisa que você for medir, que você precisar medir, que você precisa saber quantos milímetros tem, ele vai medir da seguinte maneira. Quando eu aperto isso aqui, ó, essa haste dele aqui, ó, você pode ver ali, ó, que o ponteiro, ele vai se movimentando, tá? Aí tem a escala aqui, zero, zero, eu posso rodar isso aqui e ali dentro vai também marcar o zero. Então quando eu subo aqui, ó, eu girei aqui, ó, ali dentro eu tenho uma volta completa, duas voltas, tá? Mas não é o caso aqui, eu vou estar explicando nesse vídeo de hoje como você vai estar utilizando aí a base magnética e o relógio comparador, não, tá? Isso fica para o próximo vídeo, a gente vai estar gravando aí. Se você quer que a gente grave aí explicando sobre a base magnética, sobre o relógio comparador, tá? Como ele funciona, como é que você faz para fazer uma medição, a gente faz, é só você deixa nos comentários aí que a gente faz esse vídeo aí. Beleza, pessoal? E basicamente aqui, ó, só para demonstrar mais um pouquinho, ele vai estar medindo aqui o comando de válvula aqui, ó, no comando de válvula, tá? Você pode medir ele por aqui ou também pela mola aqui em cima, aqui, ó, pela mola, para você saber o levante total na válvula, tá? Então basicamente, pessoal, as ferramentas aí básicas de medição, tá? Pelo menos as que eu tenho aqui, certo? Nessa bancada, tá? Existem outras ferramentas, mas as que eu trouxe hoje para vocês e que com isso aqui você já vai fazer muitos trabalhos, vai ser basicamente isso aqui, ó. Seria tudo isso aqui que eu já mostrei para vocês. Depois disso a gente tem os equipamentos de segurança, tá? Que vem na realidade em primeiro lugar. Toda vez que você for preparar o motor, utilize os equipamentos de segurança, beleza? Passando disso, pessoal, passando dessas ferramentas, a gente já vai entrar para as ferramentas elétricas, beleza? Onde, ou também, se você tiver um compressor, são as ferramentas onde vai utilizar o compressor, beleza? Aqui nas ferramentas elétricas, tá, pessoal, que eu trouxe para vocês hoje, O primeiro aqui que eu tenho seria o modo esmeril, tá? Aqui você vai tirar algumas rebarbas que você precisar, uma biela, alguma coisa bem detalhadamente, onde você vai tirar para não danificar o equipamento que você está preparando, tá? Certo? Ou afiar alguma ferramenta que você já utiliza. É muito essencial você ter um modo esmeril aí na sua oficina, beleza? Principalmente, preparação onde a gente faz várias adaptações, certo, pessoal? E na parte aqui de ferramentas elétricas, que a gente trouxe aqui para vocês, que é o seguinte, a gente tem a ferramenta principal, seria essa ferramenta aqui, ó, que seria uma micro-retífica, tá? Para que serve a micro-retífica? A micro-retífica aqui, ó, na preparação de cabeçote, deixa eu pegar esse cabeçote aqui, ó, na preparação de cabeçote, é onde você vai estar preparando aqui a câmara de combustão, vai estar preparando os dutos, certo? Você vai retirar todas as rebarbas, tá? Isso já entra também aí para uma parte de preparação, tá? Mas basicamente ela você vai estar usando para estar preparando todo o cabeçote em geral, tá? Além da preparação do cabeçote, que você vai estar utilizando com essas ferramentas, deixa eu só arredar aqui com isso aqui, além de você estar utilizando ela para estar preparando o cabeçote, você também pode utilizar para preparar pistão, fazer o alívio aqui, ó, deixa eu pegar aqui, de pistão, fazer algum trabalho na biela também, você pode utilizar todas essas ferramentas, essas, é, a micro-retífica para estar fazendo esse trabalho, certo? Lembrando que aqui na nossa oficina a gente tem uma retificadeira, retífica elétrica, tá? Que ela seria maior, tá? Olha aqui, a gente tem uma retífica elétrica e aqui a gente tem uma micro-retífica, tá? Então, o que que acontece? A daqui, pessoal, a gente utiliza mais para dar um acabamento. Eu consigo preparar um cabeçote todo com ela, fazer toda uma preparação com essa máquina? Sim, eu consigo fazer, certo? Mas se eu quiser ter um desempenho mais rápido, principalmente na preparação dos dutos, aonde eu demanda o maior tempo para retirada de maior material, eu vou utilizar esse equipamento aqui que vai ser mais rápido para mim. E como que funciona isso, Otávio? Como que é essa diferença de tempo entre essas ferramentas, tá? Lembrando que na preparação eu vou utilizar as duas, tá? Por que que eu utilizo as duas? Por que tanto a micro-retífica quanto a retífica elétrica, a retífica elétrica, para me dar um acabamento mais fino, vai ser um pouco mais difícil, tá? Mas já a retífica elétrica, ela vai conseguir me dar um acabamento melhor. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Aqui a gente tem as fresas que a gente utiliza, tá? Na micro-retífica, tá? Vou chegar bem próximo para vocês verem. Aqui, ó, é uma fresa na micro-retífica. Vocês podem ver que ela é menor. Então, aqui, ó, um exemplo, para me dar um acabamento mais fino, talvez, na câmara de combustão, com a peça menor, eu vou conseguir dar um acabamento melhor. Eu, com a máquina maior dessa aqui, ó, onde a rotação já é maior, usando uma fresa dessa, eu não vou conseguir dar um acabamento tão bacana aqui na câmara de combustão, certo? Então, eu utilizo essas fresas. Além dessas fresas aqui, ó, para quem tem micro-retífica e quer utilizar a preparação de começote, essas fresas aqui, o material dela, se eu não me engano, se eu não estiver falando errado o nome, tá? É, é, tu, tu me estenho. Eu acho que fala assim, tá, pessoal? Se eu estiver errado, corrija em comentário, tá? Mas eu acho que fala, é, para ficar mais fácil para vocês, essas fresas aqui, são fresas odontológicas. É só você procurar lá como fresas odontológicas, onde o material dela é mais duro, então ela vai ter uma maior resistência e durar mais tempo aí na preparação de começote. Além disso, você tem também aquelas pecinhas, tá? As pedrinhas para estar dando um acabamento mais fino, utilizando a micro-retífica, além das lixazinhas redondas que ela vem, tudo isso para você conseguir dar um acabamento mais fino no cabeçote na hora da preparação, certo? Mas já a retífica elétrica, eu utilizo ela quando eu quero fazer uma preparação mais rápida, principalmente na área dos dutos, quando eu preciso abrir muitos dutos, eu fiz uma preparação onde eu fiz os cálculos aqui para identificar o tamanho de âmbito dos dutos correntes e eu preciso utilizar uma máquina mais rápida. Por quê? Para chegar na sua oficina, você não quer ficar também, talvez, ali, um dia inteiro na preparação de um cabeçote. Então, para você agilizar esse trabalho, você vai utilizar ferramentas que vão te proporcionar o maior, o menor tempo nessa preparação de cabeçote. É onde a gente utiliza essas fresas aqui, ó, maior, tá, pessoal? Essas fresas maior, tá vendo aqui, ó? A gente vai utilizar ela aqui na retificadeira, onde a gente vai colocar aqui, ó, e automaticamente, quando a gente for preparar o cabeçote, ela vai retirar material com maior velocidade, tá, devido ao tamanho também, tá, pessoal? A gente pegar aqui, ó, essa aqui, por exemplo, ela tem 12 milímetros, tá? Existem vários tamanhos aí no Mercado Livre, tá? 10 milímetros, 8 milímetros, 12 milímetros ou até maior, tá? Aqui, pessoal, a diferença é que quando você tem essa ferramenta aqui, ó, existe um kit, tá, que a gente comprou aqui, ó, então vem um kit com vários modelos, deixa eu mostrar para vocês, ó, modelos que eu falo seria isso aqui, ó, formas, tá? São várias formas para você utilizar. Isso ajuda, porque dependendo de onde você esteja preparando o cabeçote, dependendo da curva que você vai ter que fazer, uma ferramenta dessa quadrada, ela não vai ser tão legal para chegar no ponto onde você precisa. Então, você precisa utilizar um tipo diferente de cabeça aqui na fresa, tá? E você consegue comprar o kit. A diferença é que quando você comprar o kit, é legal que você alongue o eixo dele aqui, ó. Por quê? Aqui na preparação de cabeçote, principalmente, por mais que eu utilize ela na retífica elétrica aqui, o que vai acontecer? Ela vai ter um limite, então eu não consigo chegar com a peça lá dentro. Então, o que que acontece? O que que eu faço? Eu levo um torno, tá, para um torneiro, e peço ele para alongar esse eixo aqui, alguns milímetros, tá? Que seja, você pode medir, faz uma medição que você acha que vai ficar legal, tá? E pede para eu estar alongando. É o que a gente vai fazer, essas ferramentas aqui, tem pouco tempo que a gente tem ela, essas fresas aqui, então a gente vai mandar alongar. E quando a gente alongar, a gente posta uma foto lá no nosso Instagram, lá com ela alongada, beleza, pessoal? Além dessas fresas aqui, a micro-retífica, a retífica elétrica, ela também vai te ajudar a utilizar as pedras, tá, pessoal? Lembrando que se você não for utilizar uma retífica elétrica, ah, ó, tá, eu estou começando agora e eu não tenho uma retífica elétrica. O que que eu faço? Você pode utilizar uma furadeira, tá? Porque a furadeira, ela também vai dar para você utilizar essas fresas aqui também, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela também vai dar para você utilizar na furadeira. Eu posso utilizar ela também na furadeira. A diferença é que a furadeira, ela não foi projetada para você trabalhar forçando o mandril dela aqui, ó, tá? Forçando o mandril dela. Por quê? O que que acontece? Quando eu preparo o cabeçote, o que que vai acontecer? Eu estou automaticamente forçando. Forçando o quê? Para arredondar os dutos aqui, ó. Então eu estou forçando a furadeira, o mandril dela aqui. Posso trabalhar com essa furadeira fazendo isso? Posso, tá? Já trabalhei muito tempo com essa furadeira fazendo isso e não tive problema com essa furadeira. Certo, pessoal? Não estou falando de marca aqui, mas não tive problema. Você pode trabalhar. Mas é legal você adquirir uma ferramenta dessa aqui para estar agilizando o seu trabalho aí na hora da sua preparação. Lembrando também, aqui ó, aqui a gente tem uma outra ferramenta elétrica, tá? Seria a furadeira de bancada, tá? Para que que serve a furadeira de bancada? Para vários fatores na preparação de motores. Desde a preparação aqui dos dutos, onde você pode usar ferramentas especiais que eu vou estar mostrando para vocês ali, ó. Para estar preparando as sedes de válvula, tá? Onde você vai estar alinhando o cabeçote aqui na graduação certa. Porque a gente tem uma mesa aqui, ó. Na graduação certa aqui para você estar fazendo isso certo. E também, na questão aqui de cabas na opção, onde você vai estar utilizando uma mossa dessa aqui coordenada, tá vendo? Onde a gente vai estar alinhando o pistão aqui, ó. Aqui, ó, eu já tenho uma ferramenta especial. Vou falar um pouquinho mais dessas ferramentas especiais. É só mostrar aqui um pouco da furadeira de bancada. Então, aqui a gente tem uma mossa coordenada. Então, a furadeira de bancada em si, tanto para furar uma peça que você precisa furar, também para utilizar ferramentas especiais dela que eu vou estar mostrando para vocês aí. Certo, pessoal? Além dessa furadeira de bancada aqui, ó. A gente pula agora para a parte dos suportes, tá? Para que que é o suportes? Principalmente aqui, ó. Uma mossa para você estar segurando o seu cabeçote, tá? Colocando o seu cabeçote. Aqui eu tenho uma mossa, onde ela gira, tá? Ela é fixa aqui e eu consigo girar ela aqui, desapertando e girar ela, tá? Mas você pode ter uma mossa fixa também que vai dar. É só para você colocar o cabeçote, coloca na posição certa, para você estar preparando o cabeçote lá, beleza? Aqui eu também tenho um outro tipo de mossa, o suporte menor, tá vendo? É uma mossa um pouco menor. Mas a diferença é que quando eu estava começando, eu não tinha uma mossa dessa maior. Então, eu utilizei muito um suporte desse aqui, ó. Pelo simples fato dele ter isso aqui, ó. Quando eu não tinha furadeira de bancada. Por quê? Aqui eu consigo encaixar a minha furadeira normal. Eu consigo encaixar ela aqui, ó. E automaticamente desapertar aqui e colocar na posição que eu quero aqui, ó. Na angulação que eu quero. Quando eu coloco nessa angulação, eu posso colocar uma válvula aqui, ó. E ir preparando a válvula aqui na minha furadeira, tá? Então, esse suporte é bacana. Seria legal você, se você puder ter, é legal você ter um suporte que é esse. Ou também você pode ter esse suporte, que é um suporte de furadeira mesmo. Ele funciona como se fosse a furadeira de bancada, tá, pessoal? Não é tão preciso, tá? Quanto a furadeira de bancada, onde ela tem aqui a escala dela aqui, tá? Não é tão preciso. Mas, pra você que tá começando, dá sim pra você comprar uma ferramenta dessa aqui. Depois eu vou tá passando sobre os preços. Essa ferramenta aqui, ó. Pra você colocar a furadeira aqui, ó. E também fazer, talvez, aqui, a preparação do pistão. Só compra uma morcinha pra tá colocando aqui embaixo. Faz a preparação do pistão, tá? Faz a preparação de cabeçote também na questão das setes aqui. Fazer o squish no cabeçote. Tanto a furadeira aqui, quanto essa aqui. Então, ela dá, ela proporciona isso pra você. E também, pra preparar válvulas aqui também. Você pode colocar a furadeira aqui, ó. Liga a furadeira, tá? E você vai tá preparando aqui essas demais peças. E também fazer várias outras, preparar outros tipos de preparação nesse suporte de furadeira. Caso você não tem a furadeira de bancada. Lembrando que aqui, se você for trabalhar com as duas mãos, Você pode tá controlando a velocidade aqui da furadeira pela sua própria furadeira. Mas, dependendo aqui, você vai ter que ligar ou na rotação total e trabalhando ali. Na furadeira de bancada, você já tem o suporte de correios aqui em cima aqui, ó. Onde você pode trabalhar isso e tá fazendo aqui a preparação aqui no seu motor. Certo, pessoal? Então, o que que acontece? Quanto eu gastei aqui de ferramentas? Quanto eu tenho de ferramentas aqui e eu utilizo pra preparação de cabeçote? Pessoal, tem algumas ferramentas que são novas e tem algumas ferramentas que já são usadas, tá? Que eu já usava já na preparação de motores. Então, o que que acontece? Parte dessas ferramentas, eu peguei um levantamento do que eu já tinha gastado E do que eu comprei também pra essas ferramentas, tá? Então, é o seguinte, aqui nessa bancada aqui tem praticamente 4 mil reais de ferramentas, tá? Parece que não, mas eu não mostrei pra vocês aqui, vou mostrar agora Que é a questão das ferramentas especiais, tá? Então, o que que acontece? As ferramentas especiais, já tem um vídeo nosso aqui no canal do YouTube Onde eu falo sobre essas ferramentas aqui, ó Seriam as bailarinas, onde você vai tá fazendo os ângulos aqui, ó Nas séries aqui do cabeçote, tá? Deixa eu pegar aqui o cabeçote aqui, ó Onde você vai tá fazendo os ângulos aqui nas séries do cabeçote, tá? Basicamente, ela entra aqui e você encaixa uma fresa dessa Uma vidha dessa aqui de corte aqui E onde você vai tá encaixando e vai tá fazendo a preparação aqui dos ângulos, tá? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo preparando assim os ângulos nas séries Na furadeira de bancada, comenta aqui embaixo Que a gente faz esse vídeo aí pra vocês, beleza, pessoal? Mas basicamente eu vou utilizar essa ferramenta aqui especial Pra fazer os ângulos nas séries Aqui eu tenho um kit, tá? O que que é o kit? Uma vidha dessa, uma ferramenta dessa tem uma haste um pouco mais grossa E um pouco mais fina, tá? Essa haste aqui, se eu não me engano, ela é de 5 E é daqui de 5,5 Beleza, pessoal? Mas quando você vai comprar, o fabricante dessas ferramentas Você já vai te passar a numeração Porque existem várias numeração Mas pra motores de moto, geralmente vai tá utilizando aí uma 5 em cabeçotes menores E uma 5,5 dependendo do cabeçote com um alojamento ali Uma guia com um pouco mais grossa Aí você vai utilizar a mais grossa ali, beleza? E aqui também a gente tem uma ferramenta Onde a gente vai utilizar ela Que é uma outra ferramenta especial Pra tá fazendo o squish no cabeçote, tá? Aqui, ó Eu tenho o cabeçote Quem não sabe o que que é o squish Eu também, eu creio, já expliquei aqui na página Se você quiser também a gente explique sobre o squish Fazendo na prática É só você comentar aqui embaixo também Mas basicamente essa ferramenta ela trabalha aqui, ó Na furadeira de bancada A gente alinha aqui o cabeçote da maneira correta Onde a gente vai fazer o squish aqui no cabeçote Além do squish, tá? Essa ferramenta também Ela tem uma outra arte aqui, ó Ela abre, tá? E ela fica reta Onde também eu posso colocar um bloco aqui do meu motor, tá? Dependendo do tamanho do bloco Eu faço uma seda aqui Eu posso girar essa furadeira aqui, ó Fazer uma adaptação pra colocar o bloco E ela aqui alinha também Pra tá abrindo a carcaça do meu motor, tá? Pra colocar um cilindro de maior diâmetro Certo, pessoal? E aqui também a outra ferramenta Que hoje é especial Que eu comecei a mostrar pra vocês Que seria a ferramenta de fazer cabos no pistão Onde ela vai trabalhar girando aqui também O pistão vai tá aqui, ó E pela amostra coordenada aqui, ó Eu vou trabalhar aqui no seguinte Da seguinte maneira, tá? Eu vou alinhar o pistão E vou trabalhando aqui, ó Ela vai girando e eu vou trabalhando Dessa maneira, fazendo uma cava no pistão Então basicamente, aqui de ferramentas, tá pessoal? Além disso, de todas as ferramentas Você vai precisar de algumas ferramentas de acabamento, tá? Seria basicamente, não é nem ferramentas Mas seria as lixas, tá? Pra você dar o acabamento No que você tá fazendo, tá? Tanto no seu duto de admissão Duto de escape Câmera de condução Ou no pistão Dependendo da preparação que você fez Pra tirar alguma rebarba, tá? E também uma massa de polir Se você gosta de usar uma massa de polir Um bombril também Pra você dar um acabamento, tá? Então assim É questão de acabamento Isso vai de preparador para preparador Cada um tem um modo de preparar E um modo de fazer um acabamento Beleza? Certo, pessoal? É claro que existem os pontos Onde você pode trabalhar Onde você pode deixar mais polido Onde você não pode deixar tanto polido assim Tá? Mas não é o caso aqui Aqui eu só tô mostrando Na questão das ferramentas em geral Certo, pessoal? Então aqui, pessoal Basicamente aqui Todas essas ferramentas Que eu mostrei pra vocês aqui Eu já havia somado, tá? Algumas são novas Outras são mais usadas já Então o que que acontece? Aqui, pessoal Eu fiz uma conta E gira em torno aqui Dessas ferramentas 4 mil reais, tá? Um pouco menos Ou um pouco mais, tá? Porque eu não lembro ao certo Os cálculos que eu tenho ali Eu simulei mais ou menos Algumas peças que eu tenho aqui, beleza? Porque hoje Quando eu comprei Era mais barato Hoje é mais caro Então tem a diferença de frete, tá? Então, tipo assim Algumas peças aqui São mais caras Outras são mais baratas Depende muito da época Da época Que você vai estar comprando, tá? Mas aí você fala assim Otávio Eu preciso Investir 4 mil reais Pra mim começar Na preparação de motores Pra mim ter todas Essas ferramentas Aí pra começar Na preparação de motores Não Por que que não? Eu fiz aqui uma listagem Aqui, tá pessoal? Eu fiz uma listagem aqui Pra você que quer começar Do zero Na preparação de motores, tá? E também tem pouca grana Pra tá começando Depois você vai investindo, tá? Eu não sei se alguns conhecem a minha história, tá? Mas um pouco de como eu comecei Que era o seguinte Quando eu comecei Grana pra tá preparando Pra tá comprando, tá? Aí as ferramentas Então o que que eu fiz? Eu tinha alguns amigos, tá? Que já me acompanhava Na época aí das trilhas Então alguns desses amigos O que que acontece? Eu ofereci, tá? Pra tá preparando os motores deles Certo? Eu preparei Fiz uma preparação Do meu motor Eles gostaram Eu ofereci também Pra eles prepararem O motor deles Só que em troca De cobrar deles, tá? Fazer uma preparação E cobrar o valor O que que eu fiz? Cara, eu preparo O seu motor, certo? E você compra A ferramenta X Pra mim A ferramenta Y Pra mim Compra o kit pra mim Compra isso Então eu fiz isso pra quê? Pra mim Começar a conquistar Minhas primeiras ferramentas E a partir daí Começar na preparação De motores Então basicamente Eu fiz assim Agora se você não tem Se você não quer fazer isso Você pode começar Já comprando as ferramentas Eu vou falar Que também é possível Eu fiz uma listagem aqui Bem simples Pra você começar Então basicamente Pra você começar Na preparação de motores Aqui Você vai começar Com as ferramentas De medição Não precisa aqui De relógio comparador Nem de disco graduado Você pode começar Só fazendo preparação De motores Como que é isso? Eu não monto o motor Eu só faço a preparação Em cabeçote Pistão Vendo kits Então seria basicamente Esse tipo de preparação Onde você vai precisar Basicamente De um paquímetro Você vai precisar De um vidro Ou acrílico Pra estar medindo Vai precisar De uma seringa Aqui nesse caso Você vai precisar De uma dessas duas Morsas Ou um suporte Que é mais barato Um exemplo Essa morsa aqui Esse suporte E essa morsa Vamos pô Essa morsa Ela sai a 100 reais Com frete Esse suporte Sai a 100 reais Com frete Então se eu tenho Uma furadeira Eu compro uma furadeira Posso comprar Uma furadeira boa Compre uma furadeira boa Pra você fazer Ali alívio de válvula Algum tipo de preparação Que você vai utilizar Que seja mais Que dê pra você preparar Então eu tenho Uma furadeira Compre uma furadeira Compre um suporte E compro uma morsa Pra mim pôr o cabeçote Aqui e tá preparando Ou eu posso utilizar Essa morsa menor também Que ela também Dá pra travar O cabeçote também Ambas são Praticamente 100 reais A deficiência É um pouco mais barata Na faixa aí De uns 70 80 reais Tá viu só Pelo menos Quando eu comprei E você vai precisar De uma micro retífica Comece com a micro retífica Porque se você começar Com a retífica Você vai precisar De uma micro retífica Então comece com a mini Uma micro retífica aí Beleza? Pra você já começar o duto Vai demorar um pouco mais Pra você preparar Um cabeçote Tirar mais material Sim Vai demorar um pouco mais Mas dá pra fazer Não é impossível de fazer E as ferramentas De acabamento Tirando isso Eu fiz as contas aqui Você gasta em média 800 reais Pra estar comprando Essas ferramentas básicas aí Micro retífica Furadeira Suporte Taquímetro Bureta A bureta No caso A seringa O vidro Mandar fazer o vidro Comprar um óculos Pra você ter de proteção Óculos Máscara Luva Ferramentas básicas Um kitzinho desse aqui De fresas Pra você começar a preparação Na micro retífica Geralmente vai vir Esses kitzinhos aqui Você pode comprar Mais depois Você pode comprar Essas pedras aqui Que são 15 reais Pra você fazer aquilo Na furadeira Dá pra começar Comprando essas fresas Aqui Dá Mas é o seguinte Se você for Comprar só essas fresas Aqui Um kit desse É 260 reais Então eu tô imaginando Aqui Simulando Que você tá começando Do zero Que você tá se enganando Agora no início Da preparação Que você já investiu Parte do dinheiro Num curso De preparação No seu conhecimento De preparação E agora Outra parte Você tá investindo Nas ferramentas Pra você começar A ganhar dinheiro Com preparação De motores Certo? Então você vai gastar Em média Aqui na anotação Que eu fiz Você vai gastar Em média É 800 reais Então o que que acontece É 800 reais Bem investido Onde você vai pegar As principais ferramentas Começou a preparar Fez um bom trabalho Tá gerando resultado Pras pessoas Você vai pros próximos passos E olha que eu te mostrei As ferramentas aqui Eu não te mostrei Ferramenta especial De preparação De motor Tá? De preparação de motor Não De mecânica De motos Tá? Por quê? Nesse passo aqui Que eu te mostrei De 800 reais É o passo que você Você tem um cliente Ou um amigo Que vai trazer O cabeçote Para você Você vai só preparar O motor dele Passar as especificações Para o mecânico dele Montar Você só vai fazer Preparação de motor O cara trouxe o cabeçote Para você preparar Trouxe o pistão Você está vendendo O kit também Os seus kits Montados para ele Então seria Basicamente isso Caso você for Já faz Quer mecânico Quer fazer mecânico Aí você precisa ter As ferramentas especiais Ali da mecânica De montar E desmontar O motor Para você Conseguir montar E desmontar O motor Com eficiência Sem precisar Gastar muito tempo Com aquele trabalho Beleza? Mas basicamente Aqui eu estou falando Sobre a parte De preparação Ferramentas de preparação Certo? Outro detalhe Que depois que você começou Começou a fazer Uma preparação Outra 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 Está gerando Resultado Para os seus clientes Que só com essas ferramentas Você já consegue Gerar muito resultado Tá? Porque o resultado Da preparação De motores Ele vai vir Através dos cálculos Certinhos Tudo ali Para você fazer No diâmetro Correto Na medida Correto Para você Obter resultado Certo? Depois disso Você já pode Começar A comprar As ferramentas Especiais Onde você vai Está comprando As bailarinas Tá? Para estar fazendo Os ângulos Nas sedes Do cabeçote Abrindo o interno Da guia Tá? Da guia Desculpa Abrindo o interno Das sedes De válvula Tá? Para você Estar ganhando Mais resultado Nas suas preparações Fazendo os ângulos Na câmara de combustão Certo? Com as vidas Aqui dentro Porque só Essa ferramenta Aqui Ela gira Em torno Só ela De 850 reais Então Para você Investir Uma ferramenta Dessa No início Tá? Você já compra As ferramentas Básicas Para você Começar Então Depois que você Já conquistou Para conquistar Os clientes Está melhorando As suas preparações Vai lá Investe em ferramentas Nas ferramentas Especiais Tá? Como as bailarinas Para você fazer Esses ângulos Nas sedes Tá? Depois você investe Também Em uma ferramenta De fazer O squish No cabeçote Para você Não estar dependendo De levar o cabeçote Em torno Tá? No torneiro Que o cara Está fazendo Na medida Que você precisa Então Com essa ferramenta Você consegue fazer A parte de squish No cabeçote Tá? Consegue fazer Abrir a carcaça Do motor Certo? Que aqui tem As regulagens Dela Então Você já consegue Fazer esses trabalhos E não depender De terceiros Você consegue Fazer na sua Própria oficina E ganhar Por aquilo Também Um exemplo Para me fazer O squish No cabeçote Eu vou cobrar Um valor Para me fazer Os ângulos Nas sedes Eu vou cobrar Outro valor Então tudo isso Você vai ganhar Um exemplo Uma ferramenta Dessa É R$350 Mas dependendo De três squish Que você fizer Você já pagou Ela Três, quatro squish Que você fizer Você já pagou Ela Quantos blocos Você consegue Abrir com ela Então você Só ali Abrindo o bloco Ali embaixo Você já consegue Retornar O que você Investiu Nessa ferramenta E essa ferramenta Que eu já tinha Mostrado Para vocês Que é a ferramenta De fazer Cavas Aqui No pistão É uma ferramenta Que gira em torno De R$250 Você consegue Comprar uma ferramenta Diferente Para fazer Sim Consegue fazer Com outro tipo De ferramenta Mas com essa ferramenta Você vai precisar Da amostra Coordenada Você vai lá Comprar Além das ferramentas Especiais Se você quiser Comprar uma ferramenta Dessa Comprar uma amostra Coordenada Essa amostra Coordenada Aqui Gira em torno De R$260 Então Por exemplo Se eu for comprar Amostra Coordenada Aqui Eu consigo Centralizar O pistão Na medida Correta Essa ferramenta Aqui Ela tem Ombulação E eu consigo Vim aqui E está fazendo Isso aqui Retirando Fazendo A cava Do meu pistão Com o melhor Acabamento Possível Então Eu já posso Vender Meus próprios Kits Já com Pistão Preparado Eu posso Vender Meus kits Já com Pistão Preparado Por que Aqui Eu consigo Ter um Acabamento Melhor Quando Eu faço Uma micro Retífica Só Eu consigo Ter o mesmo Resultado Você não Vai ter Menos Resultado Fazendo Na micro Retífica Ou Uma Peça Dessa Especial Uma Ferramenta Dessa Especial A Diferença Vai Estar No Acabamento E Na Velocidade Também Uma Ferramenta Dessa Aqui Ela Faz Seu Trabalho Muito Mais Rápido E Para Quem Não Sabe Tempo É Dinheiro Então Quanto Menos Tempo Você Conseguir Fazer Suas Preparações Você Consegue Pegar Outro Cabeçote Outro Outro E Gerar Resultado Mais Rápido E Valor Mais Rápido Porque Cada Cabeçote Que Você Vai Preparar Vai Gerar Um Valor Cada Fiche Que Você Vai Vender É Outro Valor Então Você Consegue Maximizando O Tempo E Tendo Mais Resultado Fazendo Isso Beleza Então O Próximo Passo Seria Essas Ferramentas Especiais Ferramentas Especial E Pessoal Gira Em Torno Aqui As Banarinhas 850 850 Aqui 250 Vai Girar Em Torno Com Amostra Coordenada Dos R$1700 Se No Início Ainda É Um Pouco Apertado Mas Você Quer Comprar Vai Olha O Fabricante Que Vende As Ferramentas Vai Lá Passa O Cartão Divide Lá Sei Lá De Doze Vezes Mais Compra Para Você Pagar Pouco Aí Você Já Vai Conseguir Fazer Um Trabalho Melhor Seu Cabeçote Vai Ter Um Resultado Muito Superior Quando Você Faz Uma Preparação Comum Você Consegue Ter Resultado Comum Devido Aos Cálculos Da Preparação De Motores Devido Ao Adquirindo Lá O Disco Graduado Para Você Já Começar A Fazer O Enquadramento Comando Aqui Uma Base Suporte Você Vai Gastar Em Média Uns 300 350 400 Reais Um Kit Completinho Para Você Fazer O Enquadramento Do Comando Certo Depois Você Pode Começar A Ter Um Motor Pensar Em Ter Um Motor Na sua Bancada Um Motor Para Que Um Motor Você Comprar Um Prémontagem Você Não Precisa Estar Pegando Ou Tirando Motor Do Cliente Da Bancada Você Vai Lá E Faz A Prémontagem No Motor Vai Ficar Mais Rápido Fez A Prémontagem Já Conferiu Tudo Todas As Folgas Tudo Aquilo Que No Conhecimento Da Preparação Você Adquiriu É Só Chegar No Motor E Montar Então Você Consegue Agilizar O Seu Process Certo Pessoal Tenham Essas Ferramentas Para Você Começar Então Vai Por Passo A Minha Dica Para Você Se Você Está Começando Do Zero Começa Com Passo Pequeno Começa Com as Ferramentas Mais Simples Se Não Tem Grana Para Preparar Para Comprar As Ferramentas Invista No Seu Conhecimento Depois Que Você Investir No Seu Conhecimento Ou Vai Trabalhar Na Oficina Oferece Seu Trabalho Oficina Eu Sou Preparador Tenho Curso Preparação Vai Lá Oferece Seu Trabalho Em Troca De Salário Vai Juntando Sua Grana Depois Você Abre Sua Própria Oficina Ou Você Faz Uma Parceria Isso Vai Também Alavancar Você Ou Você Pode Fazer Como Eu Também Vai Lá Se Você Tem Amigos Que Quer Preparar O Motor Vai Lá E Fala Prepara Motor Compre A Ferramenta X Para Minha Ferramenta Y O Cara Vai Lá Compre A Ferramenta Para Você Vai Lá E Prepara Para Ele Faz Um Trabalho Bacana E Ele Vai Te Indicar Para Outro E Outro Daqui A pouco Você Começa A ter Um Investimento Para Comprando Mais Ferramentas Para Que Você Consiga Ter Mais Resultado Além Dessas Ferramentas Aqui Que Eu Trouxe São Embaixo De Pistão Onde Você Consegue Abrir O Bloco Sem Ter Uma Ferramenta Dessa Aqui Onde Você Consegue Fazer Plane Do Cabeçote Onde Você Consegue Fazer N Coisas Na Preparação De Motores Que Vão Agilizar Muito Seu Processo Você Também Além Disso Você Pode Investir Uma Máquina De Comando De Válvula Ou Você Compra De Um Fabricante Ou Você Faz A Sua Máquina De Comando De Válvula Analisa Quem Tem Uma Máquina De Comando De Válvula Pede Para Você Olhar Pela Máquina E Você Fazer Uma Máquina Para Você De Comando De Válvula É Claro Que Tudo É Conhecimento Se Você Começar Também Na Preparação De Resultado Certo Então Como Você Já Passar Desse Ponto Para Querer Investir Numa Máquina De Comando Saiba Disso Para Você Obter Resultado Dos Comandos De Válvula Você Precisa Entender Como Eles Funcionam E Como Projetar O Comando De Válvula Para Que Obtenha Resultado Tanto Em Montar Fazer Seus Kits Comprar Opção Comprar As Camisas Encamizar Fazer Encamizamento Fazer Tudo Para Você Ter A Sua Própria Produção Na Sua Oficina E Além De Também Você Conseguir Atender Como Retífica Que Vai Ser Um Valor A Mais Que Você Vai Estar Ganhando Mas Tudo Isso É Um Passo Não Adianta Eu Tentar Pensar Que Eu Quero Começar Como Uma Retífica Já Porque Depende Do Meu Orçamento Então Se Eu Tenho Uma Grana Baixa E Eu Quero Começar Na Preparação De Motores Cara Por Mais Que Eu Penso Lá Na Frente Onde Eu Quero Chegar Eu Também Tenho Que Analisar Os Passos Quais Os Passos Que Eu Vou Ter Que Dar Para Começar Na Preparação De Motores Para Obter Resultado Então E Ter Muitos Clientes Porque Você Já Criou Sua Bagagem Ganhou Sua Experiência Entendeu Tudo Isso Você Começa Lá Do Baixo Mas Isso Vai Te Dar Experiência Porque Alguma Preparação Dependeria De Todos Vai Estar Tipo Voando Na Preparação De Motores Porque Você Vai Ter Uma Bagagem Muito Grande Na Preparação De Motores Beleza Pessoal Então É Isso É Pessoal Esse Foi Vídeo Que Eu Quis Trazer Para Vocês Hoje Das Ferramentas Básicas Espero Ter Também Querem Começar Na Preparação De Motores Beleza Pessoal Então É Isso É Grande Abraço E Até O Próximo Vídeo